Bom, nós estamos aqui na RO 479, uma RO que é bem movimentada aqui no município de Rolimora e durante um trajeto aqui foi construída a ciclovia, como todo mundo já conhece e por ser uma rodovia que passa, muitos veículos, caminhões, carretas acabam soltando aí dos pneus pedaços de borracha, enfim e um pedaço desse de borracha veio parar na ciclovia, de acordo com as informações e um senhor já que faz por aqui o percurso, que é ciclista e que é acostumado a fazer esse percurso aqui ao desviar, de acordo com as informações, desse pedaço de borracha no meio da ciclovia acabou se perdendo, enfim, o controle da bicicleta subiu em cima dessas tartarugas que foram colocadas aqui como sinalização e acabou caindo e se ferindo quem vai explicar sobre esse assunto e que também prestou socorro é o diretor da UPA, que passou pelo local no momento e acabou socorrendo esse ciclista que acabou se ferindo aqui na ciclovia passou em cima da tartaruguinha na hora que ele passou em cima da tartaruguinha eu acho que ele meio que desequilibrou, já estava meio que a noitinha e ele acabou caindo, fraturando o antebraço aí fraturou o antebraço, aí eu fiz os primeiros atendimentos lá mesmo eu chamei o corpo bombeiro, trouxe aqui para a UPA, está internado lá no hospital e aí aguardando os procedimentos, você vai fazer cirurgia, você vai fazer só o gesso aí aguardando, lembrando o pessoal da ciclovia aí, muito cuidado aí outro dia eu vi uma matéria, isso eu acho que foi vocês mesmos que fizeram a questão do capacete, ele estava de capacete, protegeu bem a cabeça só arranhou um pouco o rosto e essa proteção ajudou ele bastante então você que faz aí a ciclovia, usa os equipamentos e IPI de segurança então você vai fazer isso então você vai fazer isso então você vai fazer isso